Bem, bom dia, tarde, noite, pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Comecei sem interação na área de propósito, tá? Eu não vou comentar nada, eu vou falar o nome do anime, e é um FD, né, porque você debate esse vídeo, de domingo, né, e o anime em questão é esse tal de, tá misturando a imagem, Yamada Eloy, Yamada Eloy é um anime do Nihonimation, daqueles projetos de curtas de 5 minutos, eu vou narrar, narrar não, vou tentar gravar a tela aqui, passar ele pra vocês, é um clique de música, com uma mensagem ali e tal, né, uma história, se é tudo certo, não cancela, se cancelar eu só narro depois, né, eu corto o vídeo, a parte que foi necessária ser cortada, né, recortada do vídeo, que vai ser o vídeo inteiro provavelmente, talvez se cancelar, se der problema de direito autoral, mas eu preciso passar, cara, porque eu não, esse anime é ruimzinho, é meio zoado, assim, mas eu quero, como o review é dele e tal, é necessário seguir ali, porque eu me comprometi a fazer dos que eu acho que dá pra fazer, né, incluindo os ruins, esse aqui eu não gostei mesmo, acho que é horrível, mas bora lá, vejam aí comigo, é, eu vou cortar o microfone e... Boa sorte, hein, é, cortado, cara, até daqui a pouco. Boa sorte, hein, é, cortado, cara, até daqui a pouco. Boa sorte, hein, cortado, cara, até daqui a pouco. Boa sorte, hein, cortado, cara, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.